Fala pessoal, eu sou o professor Hugo Moreira e nesse vídeo vou explicar para vocês se as empresas que não tiveram retenção elas estão obrigadas a enviar a FD Reinfe sem movimento mas antes eu peço para que vocês se inscrevam no canal e se gostarem desse vídeo vocês podem compartilhar qualquer valor para o Pix que está aí na tela que vai me ajudar muito a fazer mais vídeos como esse e aí pessoal para responder a pergunta nós vamos lá no site da Receita Federal nas perguntas e respostas da FD Reinfe na seguinte pergunta, a primeira inclusive devo enviar informações denominadas sem movimento? minha empresa não tem informações a serem enviadas na Reinfe vamos ver a resposta? a resposta é não na ausência de fatos a serem informados no período de apuração os sujeitos passivos ficam dispensados de enviar quaisquer eventos da FD Reinfe relativo ao respectivo período assim conforme a instituição normativa 2043 de 2021 não deve ser enviado informação denominada sem movimento nem qualquer informação enquanto persistir essa situação então uma coisa a menos né pessoal? se gostaram desse vídeo curtam, comentem e compartilhem um abraço e até a próxima